O Angel, como é que está a expectativa aí para o jogo de número 50? A expectativa é sempre das melhores, né? Fui informado ontem pela assessoria dessa marca, né? Até então não vinha colocando o número de jogos, mas fico muito feliz, né? Expectativa não só por essa marca, mas principalmente pela nossa situação dentro da tabela, no campeonato, é a vitória, né? Só a vitória nos interessa, seis jogos agora, realmente falta muito pouco e nós esperamos poder ir lá para Criciúma, né? Com certeza respeitando o adversário, mas poder fazer um grande jogo. O que você tem de marcado na memória desses 50 jogos, um momento mais importante, uma boa defesa? Dentro teve vários momentos bons, né? Aqui pelo Londrina, posso citar uma delas, o pênalti defendido contra o Pai Sandu, né? Fora de casa, até o próprio jogo Atlético-Goianiense, depois também lá contra o Vila Nova. Até no próprio Paranaense também, que pude fazer várias partidas boas. Um exemplo, aquela semifinal até contra o Atlético-Paranense, né? E são vários momentos bons nessa trajetória, né? As coisas aconteceram naturalmente, né? Sempre trabalhei, sempre me esforcei ao máximo. E colocando sempre Deus na frente, em primeiro lugar. E as coisas vêm acontecendo, eu estou muito feliz por isso. Espero aí poder ajudar muito mais aí pela frente.